Ivermectampet é um medicamento em dectocida que combate tanto parasitos externos como internos dos animais domésticos. A base de Ivermectina, substância amplamente utilizada no tratamento de sarna sarcóptica, sarna demodéssica, verminoses gastrointestinais, pulmonares e verme do coração. O comprimido é altamente palatável, facilitando a administração ao animal. O Ivermectampet é lipossolúvel, isto é, possui afinidade à gordura, favorecendo sua penetração de forma rápida e eficaz, espalhando-se por completo no organismo. Seu mecanismo de ação é o aumento na liberação do neurotransmissor GABA, causando paralisia e morte dos parasitos, promovendo saúde e bem-estar aos animais. Ivermectampet é indicado para sarna sarcóptica, sarna demodéssica, sarna otodéssica, vermes gastrointestinais, vermes do coração. Ivermectampet. Cuidado e proteção na dose certa. Ivermectampet. Cuidado e proteção na dose certa.